Olá sejam bem-vindos ao canal Hora da Fofoca, é muito bom ter você aqui, já vai soltando o dedo no like e se inscreva no canal, então sem enrolação vamos para o vídeo. No vídeo de hoje vamos falar sobre a dupla Chitãozinho e Chororó que comentou sobre a caracterização feita pelos irmãos Rodrigo e Felipe Simas, para a minissérie que será lançada pela Globoplay sobre a vida de Chitãozinho e Chororó. A dupla aprovou e os sertanejos elogiaram a escolha de Rodrigo e Felipe como protagonistas da minissérie Faz Aventuras de José e Durval, que já encerrou as filmagens. Chororó brincou, dizendo que ele e seu irmão são mais bonitos que os irmãos Simas, mas elogiou a forma como foram retratados. Chitãozinho e Chororó visitaram o podcast de André Piunti, jornalista especializado em música sertaneja. E ele logo alfinetou a caracterização bizarra de Rodrigo e Felipe Simas. Sacanearam vocês naquela caracterização dos irmãos? Eram mais ajeitadinhos, não eram não, brincou. Enquanto Chororó gargalhava, Chitãozinho comentou, eu achei os atores mais grandões. O irmão emendou, eles são bem maiores do que nós dois, com certeza. Eu achei os irmãos Simas perfeitos. Eles têm uma característica um pouco diferente da nossa quando a gente era jovem, mas eles fizeram um trabalho maravilhoso. Ficou muito bom. Na época, usávamos aquele cabelo comprido, com um múlita arrepiado, disse Chororó. Chitãozinho completou falando que a escolha dos atores foi excelente e que só pontuou um pequeno detalhe, o fato de Felipe Simas ser mais alto do que ele. Eu fiquei feliz de ver um homem daquele tamanho me representando, me deu orgulho, disse Chitãozinho. Não esqueça de deixar aquele like para fortalecer, se inscreva no canal se não for inscrito e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Deixe seu comentário, se o nosso conteúdo é interessante para você compartilhe, e nos encontramos no próximo vídeo. Até mais!